Sugestão de aclamação ao Evangelho para o quinto domingo da quaresma, melodia do material da Arquidiocese de Porto Alegre. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Agora eis o que diz o Senhor, de coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Vamos passar por frases à estrofe, por causa da questão do ritmo. Primeira frase, agora eis o que diz o Senhor. Agora eis o que diz o Senhor, de coração convertei-vos a mim. De coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente. Pois sou bom, compassivo e clemente. Inteiro. Agora eis o que diz o Senhor, de coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente. Novamente. Agora eis o que diz o Senhor, de coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente. Refrão. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus.